A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, muito bom. Friends, stop, stop. Vamos ver como um helicóptero. Putra, vamos ver com as coisas que estão indo normalmente. Zibaisca, Zibaisca, Klaus Klaarvalistico! Por favor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Snowman? O que é isso? Eu vou fazer isso. O que é isso? É isso aí? É isso aí. É isso aí, Brahma. O que é isso? O que é isso? Ok. O que é isso? 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 É isso. Você é um Shakaal! O que está fazendo isso? Você está fazendo isso? Isso é Shakaal Magiklory, uma grande coisa. Então... Jasek Johan Jintakann. O que você está fazendo? Eu estou falando sobre esse Magiklory. Ok. Eu estou fazendo isso. Fiquei, você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Você não está com medo de estar aqui. Você e eu. Eu estou fazendo isso. É isso aí. 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 É isso. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso. 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 É. É isso. 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 É isso.